Autorretrato Como é que fazer um autorretrato? Muito simples, tem que ser uma pessoa. Depois que você é uma pessoa, você tem que ter foto sendo uma pessoa. Mas não qualquer foto, porque senão fica estranho. Você também pode tirar foto pra poder fazer o autorretrato. Só seja espontâneo. Depois que tiver foto, você abre Photoshop, joga foto, abre uma página em branco e começa a desenhar. É legal no início tu procurar as formas assim, entende? Forma da tua cabeça, forma do teu nariz, forma do teu olho... Eu não tô entendendo em questão se isso é feio, bonito, enfim... Vai ficar parecendo um boneco traquinas, mas não te importa. É importante aqui tu ficar espelhando constantemente pra entender o que tá dando certo e o que tá dando errado. Bom, depois disso eu gosto de pegar e estragar mais a imagem, sabe? Ficar jogando muito de preto. Mentira, na verdade o que eu faço é tentar fazer a separação de valores. Eu começo pelas sombras, que são as coisas mais óbvias na imagem, principalmente as sombras de oclusão. E por último eu deixo meio que os highlights. Durante esse processo eu tento não ficar dando muito zoom, porque o zoom atrapalha, porque tu fica com a cara nos detalhes. E outra coisa que eu acho legal bastante fazer é usar o liquify ou deformar. E no final é legal tu ter uma integração com o fundo, que eu faço muitas vezes é usar o mixer brush. Não só pra deixar tudo integrado, mas também pra deixar um pouquinho mais artístico e um pouquinho menos feio, embora... Eu não sei se ficou tão legal no fim, né?